Fala aí, galerinha do YouTube de vocês, aqui é o Lucas Rejunza, mais um vídeo, galera, estamos aqui pra jogar Pokémon Big Blue, Pokémon, um jogo de Pokémon que eu encontrei aqui, que possui diversos iniciais, mapa de mundo aberto, mega evolução e diversas outras coisas, certo? Como o Pokémon que eu estava jogando, FireRed Extreme, aparentemente só tinha modificação até o primeiro ginásio, jogamos até o terceiro e eu não vi nada mais de diferente, eu decidi não dar continuidade no jogo, se eventualmente ficou alguma coisa pra trás de novidades lá do jogo, a gente pode estar vendo isso aí em um outro momento, mas como eu queria novidades, a gente vai jogar aqui Pokémon Big Blue, que é um jogo que eu nunca joguei, na verdade não sei nem exatamente como será a história, A gente pode escolher o nosso Pokémon de qual região, ok, Kanto, Jotô ou Rowan, deixa eu ver aqui de Kanto, qual Pokémon a gente tem, a gente pode pegar Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu, Eevee, Liquidang, Machop, Mor, PJ, Ghastly, Clefairy, Geodude, Ditto, Porygon, Dratini, Ahn, tá, beleza, 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 a gente não consegue voltar, né, eu queria voltar pra ver se dava pra ver as outras regiões, né, tá, mas beleza, eu vou escolher o Charmander como inicial, se bem que escolher o Charmander como inicial é meio sem graça, né, eu vou de... Pior aqui, cara, Ah, eu vou de Charmander, velho, eu vou de Charmander, vai, Charmander vai ser o nosso inicial, obviamente, pra virar o nosso queridíssimo Charmilion, a gente pode escolher a cidade em que a gente vai começar, olha só que interessante, eu vou começar na... deixa eu ver aqui, onde é que a gente vai começar, velho, A gente podia começar em... Fúcsia, né, em Fúcsia, beleza, vamos começar em Fúcsia, olha só, que legal, velho, a gente pode escolher a cidade que a gente vai começar e bem como escolher o nosso Pokémon inicial, dentre outras regiões, né, e será que a gente é livre pra poder viajar? Eu acredito que sim, porque o mapa é... a propaganda do jogo diz mapa de mundo aberto, eu acredito que a gente é livre pra poder ir aonde a gente quiser, né, Aqui tá com cara de ter item, velho, será que temos item? Não, só tem cara mesmo, tá, aqui tem outra casinha, Deixa eu ver, aqui é o cara da equipe Aqua, o antigo Pokémon Kyureen... Ah, ele fala da Mega Evolução do Kyureen, né, a forma primal dele, tá, beleza, então ele já faz referência aqui realmente a parte das Mega Evoluções, Vamos descobrir pra onde é que a gente pode ir no primeiro? Eu acredito que como o jogo é em mundo aberto, a gente pode ir pra onde a gente quiser, né, Ela fala do Zoológico, cara, Zoológico Pokémon, deixa eu ver aqui, o que temos pra cá, Pokémon Zo, ok, Zoológico Pokémon, beleza, Temos Altária ali, temos você, beleza, diversos Pokémons, né, e diversos Pokémons que não são da região de canto, né, Deixa eu falar aqui com esse cara aqui, achei que ele ia me dar alguma coisa, opa, você tá com uma cara estranha, hein, Não, achei que você ia fazer alguma batalha, você tá aqui, ó, tem até um nadador aqui, ó, legal, tá, beleza, chegamos aqui ao Zoológico, Deixa eu ver o que temos pros outros lados aqui dessa cidade de Fúcsia, rota 18, o que temos na rota 18? Smirgle para enfrentar, beleza, vamos já dar uma costa nesse Smirgle, beleza, deixa eu falar com esse cara aqui, Ô cara, fala comigo, véi, aí, beleza, Não tinha nada pra falar comigo, sacanagem, ih, fomos derrubados por um Stuntler, tá lá, baita, Sendo Pokémon é totalmente diferente, é, olha só, cara, a gente tem várias outras coisas no Sendo Pokémon, A gente pode comprar nas lojinhas, deixa eu ver aqui, você faz o que aqui, troca o nome do Pokémon, E ela aqui, Ah, a gente tem, nossa, temos Fast Travel, deixa eu ver aqui pra Palette, beleza, chegamos em Palette Town, Aqui a gente pode comprar alguns TMs, tá, beleza, estamos na cidade de Palette, né, é, aparentemente sim, Tá, se estamos aqui, deve ser o laboratório do Professor Carvalho, exatamente, deixa eu falar com ele aqui, Será que ele tá aqui? Tá aqui, Olha só, se a gente voltar com o Charizard ali pro Professor Carvalho, ele nos dá as duas Mega Evolução do Charizard, Que temos aqui de combate, Porque os Pokémon são bem fortinhos, né, tá, mas vamos, vamos seguir a ordem das cidades aqui em Palette, Que daí a gente talvez consiga fazer o nosso primeiro ginásio já hoje, né, se a gente não, não for derrubado, né, Deixa eu ver, a gente tá onde aqui? Em Fúcsia? Não, Palette, tá certo, tá, Nossa, tem outra rota aqui pra Palette, velho, Você é treinador? Batalha? É batalha, beleza, Cast Form, nossa, level 7 já, Nossa, mano, Ô, estamos só tomando, nossa, só tomando couro, velho, Caraca, Tá, peraí, vamos tentar chegar lá em Pilter, Pilter não, Ó, Bulbasaur aqui já logo, Faltava a gente perder, Perder pra esse Bulbasaur, né, Apenas não tem o Pokébola ainda, O que será que eu tenho? Revive, eu tenho o Revive, eu tenho o Pokébola, velho, Aí, ó, ha, boa, pegamos o Bulbasaur, velho, Boa, Pegamos o Bulbasaur, Ok, pide, foge, Tá, chegamos em Viridian City, beleza, Aqui a gente tem uma sala de aula, Beleza, As crianças só falam, Ok, aqui a gente tem o que? Uma lojinha, O que ela vende? Ela vende só as berries? Vende só berry, Deixa eu ver você aqui, fala daquela vende berry, E aqui também fala que vende berry, né, Deixa eu ver você, Não, Tá, aqui temos mais uma rota, O que que temos aqui? Togepi, Será que eu consigo derrubar? Acho que não, hein, Capaz de eu, Ah, capaz de eu perder, Vai, 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 derruba, derruba, Ah, pera, Só sobrou o Bulbasaur, Tem teco, Aí, boa, O Bulbasaur foi gigante, Tá, aqui não temos a batalha contra o rival, né, Obviamente, O cara andou do nada ali, né, Tá, beleza, Conseguimos um éter, Tá, mas se aqui é a cidade de Viridian, Teoricamente temos um, Deixa eu ver o batalha, Não, Temos um ginásio aqui, né, Será que o ginásio tá liberado pra gente ir? O ginásio deve ser ali, ó, Tem um cara caído aqui, Beleza, Aqui deve ser o ginásio, Deixa eu ver se tá liberado esse ginásio pra gente fazer, Se tiver liberado o ginásio, Olha, Tá liberado, velho, Então peraí, 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 Cadê você no Pokémon? Deve ser aqui, né, Isso, Deixa eu curar aqui a galera, Deixa eu ver se dá pra gente fazer o ginásio de Viridian já logo, Cara, Esse é muito engraçado, Deve ser o ginásio de Viridian já logo, Deixa eu ver, Aqui a gente vem pra cá, Isso, Eu vou vir pra cá, Boa, Aqui, Eu posso vir por aqui, Não precisa só fazer o caminho, né, Aqui os dois me levam pro mesmo lugar, né, Tá, Beleza, Mas aparentemente não vai ter ninguém aqui, né, Não, Tem um treinador aqui, né, Deixa eu dar um save state nele aqui, Deixa eu ver, Sou Giovanni, Tá, Ele tem dois Pokémons, Level 15, Ok, Não é tão alto, Mas é o suficiente pra me dar uma surra, né, Ok, Ok, Tá, Level 15, Beleza, Sabemos que eu posso enfrentar o Giovanni em Viridian já, Isso é interessante, Agora, Se eu pegar aqui pelo norte, Pela Viridian Forest, É, Opa, Tem até Pokébola aqui, E eu chegar em Pilter, Será que eu consigo enfrentar o Brock já? Ou teoricamente quem está no lugar do Brock? Bastante gente aqui pra conversar, né, Bastante gente mesmo, Deixa eu ver aqui, Eu consigo falar com o Brock? Consigo, Ele tem dois Pokémons, Tá, Os dois vão me dar uma coça, né, É, Então beleza, Então realmente independente do ginásio que a gente vai primeiro, A gente pode estar enfrentando o ginásio, né, Não importa, Não precisa fazer na ordem, né, A gente pode enfrentar o qualquer treinador que a gente quiser primeiro, né, Eu estou pensando em fazer de trás pra frente, Fazer o Giovanni primeiro, E vir o voltando, né, E aí fazer eventualmente o Brock por último, né, Só pra, Só pra ver qual que é a bagunça que vai dar isso aí, né, Pra ver o quão difícil o Brock pode ficar, né, Porque a gente tem noção do quão difícil o Giovanni pode ficar, né, Mas eu quero ver o quão difícil o Brock pode ficar, Isso sim, Opa, A Nincada, Olha só, Interessante, hein, Cheio de Ninjazinho, Seria interessante, O que seria interessante seria o Charmander, Ele aprender, Ah, Aprendeu agora, velho, Ele aprender Ember, Porque, cara, Agora sim, velho, Nossa senhora, Agora vai ser bem melhor, Pra enfrentar esses treinadores pra ganhar XP também, Agora vai ser sensacional, velho, Aí, ó, Deu boa, Deu boa, O Umbassar, O Umbassar, Nossa, cara, Tem XP Share ainda por cima, velho, Que delícia, velho, Aqui o Ember não vai ser tão útil, né, Mas a gente usa o Ember igual, E aqui a gente pode usar um Lichicid, Beleza, Vai curando, Agora vamos de... Ah, Deu ruim, Deu ruim, Deu muito ruim, né, Deixa eu falar com esse cara aqui, Será que ele me dá alguma coisa? Não, Deixa eu falar com esse cara rico aqui, Não, Você me dá alguma coisa? Não, Tá, Então é isso, Eu vou fazer o seguinte, Eu vou upar a galera, E a gente se encontra aqui amanhã, Pra gente fazer as batalhas contra Giovanni, E eventualmente também contra o... O... Como é que é o nome dele? O carinha lá, Da cidade de Sinabar, Fugiu o nome dele agora, Enfim, A gente se vê amanhã, Vai empreender esses caras.